40 mil conselheiros escolares vão se formar no ano que vem. São diretores de escola, professores, pais, estudantes, funcionários e comunidade. Além desses conselheiros, o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares do Ministério da Educação vai preparar mais de 8 mil técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação no ano que vem. As primeiras turmas de 2015 começam em 2 de março e as demais começam nos meses seguintes até outubro. Para mais informações basta acessar o site do Ministério da Educação.